A família que eu tive foi muito decisiva para a postura que eu tenho perante a vida, perante os desafios todos que todos nós temos. No início, eles tiveram bastante dificuldade. Até os dois anos, mais ou menos, eles pensavam em quantas próteses eles conseguiam colocar em mim, como eu seria mais feliz e tal, até que eles encontraram com um amigo deles, um médico, o Pistelli, e aí o Pistelli ficou me observando e tal e falou assim, escuta, essa coisa de vocês quererem colocar uma prótese nela, não é para ela, é para vocês. Porque ela mesmo está aí se virando, olha só, deu bombom para ela, ela abriu, comeu, foi lá, buscou um urso maior que ela conseguia, trouxe para mim, coisa vai... Sabe, assim, vocês têm que estimular isso, não procurar fazer disso um problema. Então, meu pai me contou recentemente também que isso caiu como uma boom na vida dele, assim, tipo, olha para você e olha o que você está querendo fazer com uma criança de dois anos por conta dos seus, né, dos seus questões. Eu acho que isso acaba fazendo com que, assim, no meu desenvolver, né, eu tenha tido bastante espaço para explorar possibilidades. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí